O ministro alemão do interior, Thomas de Mazieri, admitiu que há dúvidas sobre a origem do jovem que atacou passageiros de um trem em Vusburgo, no sul do país Segundo o ministro, o agressor entrou na Alemanha como refugiado afegão no dia 30 de junho de 2015 Ele se registrou no estado da Baviera, porém não apresentou passaporte Investigações da polícia da Alemanha apontam que o rapaz de 17 anos pode ter vindo do Paquistão Em entrevista coletiva na manhã de hoje, o ministro afirmou que o atentado foi planejado por apenas uma pessoa Ele também comentou sobre o vídeo que teria sido gravado antes do atentado em que o jovem se identifica como membro do Estado Islâmico Segundo as investigações, se trata de um clássico vídeo de despedida de um terrorista suicida, disse o ministro O ataque da última segunda-feira deixou sete pessoas feridas O rapaz agrediu as pessoas com um machado e uma faca e foi morto por forças especiais da polícia ao tentar fugir do trem E aí E aí